Olá galera No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas miniaturas que foram tiradas aí de grandes jogos de corrida E como vocês podem ver, eu curto demais a franquia de jogos Forza Motorsport E a Hot Wheels trouxe aí para a gente algumas miniaturas com a cartela aí personalizada do jogo, né? E eu vou estar mostrando aqui esse Chevrolet Camaro, um dos meus favoritos E eu tenho aqui esse azul com os detalhes brancos Eu não vou enrolar muito aqui com esse carro porque eu já mostrei aí para vocês no canal Mas como vocês podem ver, na cartela tem aí a marca do jogo, né? Então está aqui uma linda máquina que vale a pena ter Vou mostrar aqui para vocês um Ford Fox, também já mostrei aí no canal Então não vou enrolar muito aqui também na miniatura Mas é uma miniatura que está super bacana Está bem legal, vale a pena ter na coleção Ainda mais se você curte aí a franquia de jogos, né? Está aí na cartela, fechado com a marca aí do jogo, né? Eu acabei comprando dois de cada E eu vou mostrar aqui para vocês o Ford Fox fora da embalagem, né? Nós temos aqui uma miniatura com azul Que lembra aí aquele azul dos carros mais antigos Tem o farol, a logo bem detalhada na frente Uma pena que não fizeram aí o farol trazê-lo Mas sem problema, isso a gente acaba fazendo aí, deixando ela bem mais real Está a parte de baixo É uma miniatura para quem curte aí a franquia de jogos Vale a pena ter aí em cima do seu console Como enfeite, né? Você pode estar colocando em cima Está aqui o Chevrolet Camaro Esse carro eu curto demais Portanto que esse meu aqui eu troquei as rodas Acabei colocando umas rodas aí bem mais bonitas Do que as rodas que vem no carrinho dentro da embalagem Está aqui, fiz alguns detalhezinhos também no farol traseiro E eu vou mostrar aqui para vocês a parte de baixo Essa parte branca aqui é a cola de escola Que eu uso para colar Fica até firme Enquanto eu não achar aí os pequenos parafusos, né? Que dá aí a medida certa para colocar Eu colo aí com cola de escola Vou mostrar aqui a estrela da capa do Forza Motorsport 6 E a gente também tem ela aí na miniatura Uma réplica bem fiel ao Ford GT de 2017 Uma miniatura super bacana Está bem legal essa miniatura e vale a pena ter na coleção Uma pena que ela não veio com a cartela do próprio Forza Ela veio na cartela HW Exóticos Que eu mostrei para vocês muito aí em vídeo Está aí a estrela do jogo Nós temos aqui também um outro carro tirado aí De uma grande franquia aí de jogos, né? Eu até não joguei esses jogos Mas eu já cheguei a encontrar esse carro aqui No Forza Motorsport 4, né? Mas eu não pude jogar com ele Eu só consegui visualizar ele lá Mas acredito que ele já está aqui no Forza Horizon 3 E também no Forza Motorsport 6 Eu acredito que é só você estar comprando aí em DLC Mas se alguém já jogou ele no Forza 4 Comenta aí para mim Pois eu não consegui jogar Está aí a máquina É uma espécie aí de um Jeep Bem futurista, alguma coisa assim Até porque o jogo é um pouco futurista Não tem muita informação do jogo Mas está aqui uma linda máquina Que eu pretendo estar comprando ela aí em DLC Para estar jogando na franquia aí Dos jogos Forza Motorsport, né? Então tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí o que vocês acharam Deixe seu like Se for novo no canal Se inscreva E é isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo We are unbound Free We push the limits In the most powerful cars You go where we want As fast as we want We are the law You can't catch devils with angels 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 You can't catch devils with angels